Não posso fazer nada por você? Você já fez, Sheila, vindo aqui, tomando um drink e me fazendo companhia? Acho que você tá querendo descansar, né? Olha, realmente eu não vou insistir pra você ficar, porque eu quero deitar, dormir, pra ver se eu tenho um dia útil amanhã. Pra não ter que fazer o que eu fiz hoje, eu disse pra ser uma cliente, uma amiga. É a primeira vez que isso me acontece e eu não quero que aconteça mais. Posso te fazer uma pergunta e você me responde com a maior sinceridade? Claro. Se se importar se a resposta me fere ou não, jura que me diz francamente. Já tá me deixando preocupado, o que é que pode ser? Você me amou, Carlos? Não, não responde. Não responde nada. Claro, obviamente você vai me dizer que me amou. Mas eu pergunto, você me amou assim de chegar, pensar, viver comigo? Pro resto da vida? De ter filhos comigo? De envelhecer do meu lado? Você me amou assim? Você me amou assim como eu? Como eu te amei? Amei. Por isso, acredito que se possa amar mais de uma vez. Você é um homem muito gentil. Cuide-se. Acha mesmo que pode, pode-se amar duas, três vezes com a mesma intensidade? Pode-se viver um grande amor mais de uma vez? Cheira, Paula, Helena. Eu nunca amei uma mulher da mesma maneira que amei outra. Não tem medo das feridas que pode deixar em cada uma delas? É impossível amar sem ferir, Cheira. Mas a natureza recompõe tudo o que é lesado. Cicatriza. Cicatriz. Resultado da cura após destruição parcial da derme. Algumas cicatrizes, assim como as úlceras, podem ter sua etiologia facilmente identificável, enquanto outras se apresentam como formas evolutivas de alguma dermatose. Como, por exemplo... Isso mesmo, doutora Cheira. Nota 10 para você. Até amanhã. Até amanhã. Carlos, a gente tá fazendo um open house aqui, tá super divertido. Por que você não vem pra cá? Paula, se você soubesse como é que tá a minha dor de cabeça, você nem ligava pra me fazer esse honroso, mas impossível convite. Coitadinho, Carlos. Você quer que eu vá te visitar, cuidar de você? Obrigado. Olha, eu só não desligo todos os telefones porque eu sou médico, eu não devo. Divirta-se. Então amanhã nos vemos. Amanhã nos falamos. Amanhã nos falamos e nos vemos. Admiro o seu humor. É, querido, eu gosto de fazer você rir e você gosta de me fazer chorar. Um beijo, um beijo imenso, um beijo enorme, um beijo gigantesco. Outro. Deixa que eu ajudo a tirar a mesa. Imagina, que isso? Somos três mulheres aqui. Quatro, né? Ai, quatro, princesa. Ai, Caio, olha só. Vem cá, eu vou te levar lá no meu quarto. Vou te mostrar os presentes que eu ganhei. Vem. Você toma um café, Caio? Não, não, muito obrigada. Nem eu, mãe. Vem. Ei, ei, Ritinha, 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 Ritinha. Vem cá, vem cá, vem cá. Dá um tempinho lá pra eles porque eles devem estar querendo curtir o bebê, namorar um pouquinho. Se você ficar junto lá, atrapalha. Tá? Ok? Ok. Eu falo com ele, mas não podemos obrigá-lo a ir para os Estados Unidos fazer um curso que ele não quer. Podemos obrigá-lo sim, se é bom pra ele. Ele não tem dez anos, Rafaela. Filho é sempre criança. Quando mora na casa dos pais e não tem a sua própria família, é sempre criança. E depois você deixa toda a responsabilidade pra mim. Não me ajuda em nada. Eu não reclamo, não. Eu dou conta de tudo. Mas pelo menos vê se não atrapalha.